Oi gente, bem-vindos ao Vlograma do Jô. Esse programa que tem cara de vlog, esse vlog que tem cara de programa. Quero agradecer inicialmente a todo mundo que já chegou aqui na nossa estreia. Todos os domingos às 12 horas a gente está aqui ligadinho para um conteúdo de arte, cultura, entretenimento, viagens. E hoje a gente chega à nossa vigésima exibição. E tudo isso só é possível porque vocês estão assistindo, vocês estão acompanhando. Então esse conteúdo é gerado a partir desse retorno que eu tenho. Eu pensei que eu não posso chegar tão longe, mas hoje chega a nossa vigésima apresentação do vlograma, trazendo esses conteúdos que envolvem tudo que eu gosto, que é dança, entretenimento, viagens. E surgiu lá atrás, ainda em Barcelona, nos primeiros vlogramas, quando eu estava de viagem, de intercâmbio. E aí foi surgindo outros conteúdos além do que eu estava fazendo lá. Então está sendo um prazer muito grande estar trazendo para vocês. Não é fácil. Toda semana um desafio novo para criar, para pensar, para recrutar pessoas que queiram participar, para compartilhar suas experiências a partir dos temas que eu trago para o vlograma. A gente acabou de vir da série Cearenses Foras do Ceará. Foi uma experiência muito legal. Então assim, já teve TikTok, já teve música, já teve dança, né? E a gente sempre trocando e compartilhando. Eu tenho muito a agradecer a todo mundo que já passou pelo vlograma, né? Seja participando, seja assistindo, seja divulgando. Eu só tenho a agradecer porque senão a gente não teria chegado onde chegamos hoje. E o nosso tema de hoje é o Festival de Dança de Joinville, né? Só que um retrô, né? Vocês vão já saber melhor sobre tudo que vai acontecer no nosso vlograma. Primeiro, já que você já está aí, já é uma pessoa que vem acompanhando o nosso vlograma, ou se está vindo pela primeira vez, ou se está assistindo em qualquer outro momento sem ser na estreia, você já pode se inscrever no nosso canal, né? Para dar aquela força, já pode curtir esse vídeo, já está aí liberado. Participar do chat, né? Sempre existe essa interação, inclusive eu estou conversando com vocês que estão aí no chat. E também fazer aquele comentário no final, né? Para dar aquela opinião, aquela sugestão. E fazer com que o vlograma continue vivo, tá? Só é possível, mais uma vez, porque vocês estão aqui compartilhando comigo. E isso é tudo muito bom. Então vamos lá iniciar o nosso vlograma do Jô? Jô, 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 Jô. Jô, 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 Jô. Anualmente, no mês de julho, acontece o Festival de Dança de Joinville. Esse festival que é considerado pelo Guinness Book, né? O Livro dos Recordes, como o maior festival de dança do mundo. Já são quase 40 edições do Festival de Dança de Joinville. E aí pensando nessa época e nesse ano, nesse momento de pandemia, onde não vai acontecer o festival, né? Eu pensei, vou trazer para a gente falar um pouco sobre o Festival de Joinville a partir da experiência que eu tive. Em 2014, que foi a primeira vez que eu fui para o Festival de Dança, né? Fui dançar sapateado, num conjunto sênior de sapateado nessa categoria. E aí, esse ano de 2014, ele acabou sendo muito marcante, né? Por ter sido a primeira vez no festival, por começar a entender a dimensão do festival, como tudo acontece, né? A cidade realmente se mobiliza durante 12 dias, aproximadamente, para ver dança, né? Realmente, todo mundo respira arte. Gente de todo o Brasil, da América do Sul, aqui alguns países também participam desse festival, né? Todas as modalidades, palcos abertos em praças, em shoppings, né? E num centro de eventos que tem na cidade, onde reúne milhares de pessoas. Então, é uma época muito massa na cidade de Joinville, em Santa Catarina. E eu tive essa oportunidade e eu pensei, não, vou trazer... A gente fala um pouquinho de 2014, né? Sobre essa experiência de ter sapateado, de ter vivido tudo aquilo, realmente é algo surreal, né? Um festival que, para quem gosta realmente de dançar, quem gosta de arte, respira arte. São cursos, né? Você tem contato com os maiores bailarinos do Brasil, né? Com professores renomados, com gente famosa do mundo da dança. Então, é um momento muito massa para você que gosta de dançar, né? Eu indico o Festival de Dança de Joinville, para que você viva essa oportunidade, né? Eu poderia falar tudo sozinho? Poderia, né? Só que eu resolvi não falar tudo só, para que eu pudesse compartilhar junto com os meus amigos, né? Que estiveram nesse ano de 2014, né? A gente foi com o Conjunto Avançado de Sapateado, do Centro Coreográfico Leandro Neto, com a coreografia Plataforma 17, né? O coreógrafo Leandro Neto, e ele esteve conosco durante esse tempo, preparando a gente, né? Ele que já tem uma vasta experiência no sapateado, na dança, e nesse ano de 2014, ele trouxe esse desafio para a gente, dessa coreografia, né? E a gente abraçou, foi muito legal. E aí, eu vou falar o quê, José? Mas especificamente, ele vai falar sobre o quê nesse programa de hoje. A gente quer falar da nossa amizade, né? E como tudo se reforçou nesse processo de dança, entre pessoas que gostam de dançar, num desafio, que era o Festival de Dança de Joinville, como foi o pré e o durante, né? Como tudo aconteceu dentro do festival. Então, o que foi que eu fiz, gente? A gente fez uma reunião esta semana, né? Pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. E a gente conversou sobre, né? Eu lancei algumas perguntas, a gente fez várias lembranças. Tá um bate-papo super engraçado, porque a gente vai falar bastante sobre convivência, né? Como a viagem, como uma viagem de dança realmente aproxima as pessoas, ela traz vivências inesquecíveis. É sobre isso que a gente vai falar hoje, que eu acho que é muito válido a gente falar sobre essas lembranças incríveis, né? Que a gente tem, seja ela na dança, enfim, nas nossas vidas. Então, eu convidei alguns, né? Vocês vão ver que estão aí... Alguns vão entrar no meio da reunião, porque todo mundo estava nos seus afazeres, mesmo que seja online, né? Tá muito dividido, assim, as pessoas. Mas tá muito legal, tá muito engraçado, tá muito espontâneo, do jeito que a gente é. Então, eu quero que vocês assistam, compartilhem, riam conosco, né? Vejam tudo que a gente viveu, tá? No vídeo, a gente apresenta todo mundo. Espero que vocês curtam a nossa conversa sobre o Festival de Dança de Joinville em 2014, tá bom? Então, vou lembrar novamente, pode ser que eu não volte mais pra ver vocês. Se inscrevam no canal, curtam o nosso vídeo, comentem aí tudo que vocês acharem legal nessa reunião que vai falar sobre o Festival de Dança de Joinville em 2014. Então, vamos para essa conversa, esse bate-papo. Oi, gente! Bem-vindos ao programa do Jô! Olá, Josuel! Gente, esse é o elenco de 2014, que esteve comigo lá em Joinville. essa experiência incrível que existe um grupo onde, quando a gente para realmente pra lembrar, olha, fazem seis anos. Toda vez que a gente para, tem uma coisa nova. Quem pode confirmar isso pra mim? Novas nuances, novas nuances. Todo mundo vem com uma história. Vale, eu não me lembrava, eu não me lembrava, não me lembrava. E aí, isso, eu não sei até quando vai, mas que é sempre bom a gente estar lembrando e por isso que eu pensei em fazer o vlograma hoje. Porque essa é uma época, né, a gente está gravando no dia 23 de julho. Então, o festival já estaria acontecendo, né, se... quando estávamos lá em 2014. E aí, gente... A gente estaria comendo de graça, porque a gente ganhou... Pronto! A gente está aí. E aí, a gente está aqui com o Leão Neto. Oi, gente! Carla Rocha. Oi! Ana Laíse. Hello! Diego Aragão. Yes! Nós viemos em 10, né? Realmente não deu pra todo mundo estar presente, mas eu acho que alguém ainda vai entrar aqui na nossa conversa. Mas a gente já está encaminhando tudo, porque o importante é a gente fazer essa lembrança, né? E eu quero saber, podem ficar à vontade pra comentar, como foi saber que a gente tinha sido selecionado, né? A gente tem aquela noção... Eu não tinha na época que o Festival de Joinville era aquela coisa toda e eu achava que nem ia, né? E aí, a gente acabou sendo selecionado. Eu até já contei várias vezes essa história, porque eu não tinha noção. Falei, não, não vou, não. Rapaz, eu acho que a questão aqui não é nem saber a seleção, mas como foi saber que alguém confiou pra gente ir pra seleção. Foi demais! Porque, gente, pelo menos pra mim, né? Eu falo por mim, porque o convite, assim, foi super inusitado. Eu estava no estacionamento de uma balada, porque, pra quem não sabe, eu sou amigo pessoal do diretor da companhia. Aí ele olhou pra mim, não, tu não quer ir pra Joinville, não? Eu disse, não, vamos, vai ser. Eu já tinha ido duas vezes, né? Porque o meu irmão é bailarino. E ele dançava pra outra companhia, ele já tinha ido competir lá, e eu já tinha ido pra assistir. Aí eu, vamos, vai ser ótimo e tal. Vê lá a tua companhia. Não, eu tô te chamando pra dançar. Aí eu, hã? Oi? Eu, o quê? O quê? Eu nunca tinha batido o pé. Quer dizer, só pras minhas birras, assim, quando eu era criança, adolescente, mas eu nunca tinha batido o pé na vida. E ele me convidou. Eu fiquei, ok, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos curtir aí, essa. Quem mais? Eu nunca imaginei que a gente ia chegar tão longe. Não, eu não é. João, pode falar. Eu não imaginava, assim. Na verdade, eu sempre dancei, né? Durante a minha vida toda, mas eu nunca fui nesse... De academia, né? De participar de festival e tudo. E pra mim, só veio cair a ficha mesmo quando eu pisei em Joinville. Porque até lá, eu achava que era tudo totalmente diferente. Com seu bom casaco, sobretudo. Plê! Voou de 24 horas quase. Eu não imaginava que era aquele mundo todo. Não imaginava. Só realmente caiu a ficha quando nós chegamos lá. Ah, né? Eu, eu... Vai, Diego, vai. Deixa o Didi falar. Vai, Didi, fala. Eu tinha ido em 2007, né? Com a companhia de dança de rua. Dança de rua ainda, viu? Do hip-hop. Lá do Maranhão que eu fazia. E assim, em 2007, eu só convivi com o pessoal do hip-hop. Entendeu? E quando eu cheguei em 2014, eu já sabia da proporção, assim. Eu já tinha noção. Pra mim, 2007 foi maravilhoso, assim. O divisor de águas. Na minha carreira, assim, da dança, sabe? Me abriu a mente pra muita coisa. O festival de Joinville. E quando eu fui em 2014, sete anos depois, foi tudo novo. Porque eu fui pra dançar sapateado, assim, sabe? Conheci a galera do hip-hop. E acabei conhecendo muito mais gente, assim, entrando em outro universo, saca? Muito bom, muito bom mesmo. Ana. Pra mim, foi uma experiência muito gratificante. Porque eu já tinha ido à Joinville. Mas pra pesquisa, eu já era professora. Então, eu ia pra fazer curso. Pra ver a coreografia. Porque é um festival muito rico. Ele também é muito rico em trazer muitas coisas novas. Tanto pra performance, quanto pra você dar aula didaticamente. Tem a Fira da Sapatilha que traz inúmeras coisas. Então, é um festival rico pra tudo. Pra você que é uma pessoa. Pra você que quer vivenciar como bailarino. Pra você que quer ver arte. É pra tudo. A cidade meio que respira dança. Naquela época, a arte em geral, né? Então, eu não tinha tido a experiência de estar em cima do palco de Joinville. O que pra mim foi único, sensacional. E que, com certeza, vai entrar sempre dentro do meu currículo. Vai ser algo muito agradável. Porque o nosso primeiro ano, a gente era muito amigos. E foi uma troca muito incrível. Então, eu acho que a unicão faz a força, né? Eu acho que o primeiro ano, a gente foi muito e todo mundo pancaria coragem. Todo mundo, literalmente, no mesmo barco. Mas a gente tava no meu currículo no látis. Literalmente, no mesmo barco, viu? Então, essa primeira parte, né? Foi pra gente saber um pouco dessa prévia, né? Porque a gente já tinha dançado em festivais juntos, né? Já tinha tido uma conexão. Até festival de fim de ano, a gente já tinha dançado juntos. E aí, vem o Anjo em Ville, né? Que é uma proporção muito grande, né? Uma seleção muito difícil, né? De vários grupos do Brasil inteiro. A gente tem aí quatro grupos uma noite, né? É um sonho, né? É um sonho, assim. Muita gente faz. Muita gente se mobiliza pra mandar coreografias. Nem sempre as pessoas são agraciadas na seleção. Porque, realmente, é uma competitividade muito grande pra cá. É uma coisa absurda. E a gente foi bem desprocentioso. A gente vive nos palcos abertos. Tá, vai ser mais um, né? Vários que não vão competir. A gente vê muito trabalho bom. Isso. Tem gente que tem formação de anos e dança e não consegue ter o privilégio de subir em cima daquele palco. E, assim, eu, realmente, sou uma pessoa muito grata, assim. Eu acho que eu realizo o sonho de muitas pessoas. E eu acho bacana, também, assim, eu ter podido representar a gente, né? Ter podido representar o Ceará. O Ceará, né? Porque foi, até, a gente foi, assim, de cabeça erguida, com humildade. Era, assim, o que vier pra gente era lucro. E eu costumo até dizer que a gente era, meio assim, o conto da Cinderela. Falando por quê? Não, porque, tipo, a gente foi sem nenhuma pretensão, como você mesmo falou. E a gente foi indicado a melhor grupo, gente. Naquele ano real. A gente não só ganhou e nos apresentamos na Noite dos Campeões, como a gente foi indicado a melhor grupo. Um festival de 12 dias de duração. Acho que foram só seis indicados. Não sei quantas pessoas participando. Grupos ali que tinham, assim, já estavam completando uma geração de participação no festival. Que eu acho que vai completar esse ano, se eu não me engano. São mais de 30 anos, né, Josué? Quase 40, já. Quase 40. É, eu não esqueci. Mas a gente foi indicado a melhor grupo. Gente, eu achei surreal. Foi demais. Qualquer pessoa que convivesse com a gente, via que a gente era o melhor grupo. Eu acho que era o melhor grupo. Eu vou pegar esse gancho aí pra gente falar um pouco sobre a convivência. porque nada mais, assim, na nossa cara do que como a gente era envolvido uns com os outros. Eu tô pensando num guarda-roupa, mas desculpa. Gente, olha, esse vídeo não é real, viu? É muita história. É muita história. É muita autorização de imagem. Se for pra lá, vai. Caraca, tem vídeo mesmo. O Josué tem tudo. É, o Josué tem tudo. Tudo. Ele guarda tudo a sete chaves. Eu quero o Josué dentro do meu coração pra sempre. Porque se eu daria, então... Gente, quando eu paro, eu vou lá em 2014. Em julho de 2014, nas pastas de WhatsApp, dos registros que eu fiz, são horas rindo. Eu falei, vai quando eu tinha esse gancho. Vai rindo. E aí, sobre a convivência, eu quero só pegar o gancho pra gente falar um pouquinho, porque realmente a gente era muito unido. Foi um ano que a gente foi... Já veio de uma sequência de festivais juntos, né? A gente já vinha dançando junto. Não só o sapateado, como o hip-hop também. A gente já tava nessa vibe, fazendo muita coisa assim, juntos, se vendo quase todo dia. Então, quando chegou lá... A parângra foi incrível, inclusive. Emprosamento. É, porque é bom frisar que a gente foi pra Joinvilha, a gente fez toda essa história, mas a gente também se dedicou muito. Muito! Muito! A gente se encontrava muitas vezes... A gente teve muito ensaio, muito ensaio, até pelo fato de alguns não se apachearem há muito tempo. A gente ajudava o mundo. A gente pegava no nosso pé mesmo. Sempre passando a coreografia. A gente tava carão, todo mundo meninão já, todo mundo grande criado. Mas eu acho que... Eu acho que essa parte do... Ninguém ter ido ainda como bailarino pra cima daquele palco fez com que a nossa convivência fosse muito melhor, porque tava todo mundo igual. Tinha que aumentar a confiança. Tava todo mundo igual, a convivência da gente também tava muito incrível, porque tava todo mundo se sentindo bem um com o outro, tava sabendo que tinha que buscar apoio no outro ensino em cima do palco. Exatamente, a gente precisava de uma troca de energia. A gente tem que ter muito essa troca de energia quando a gente tá dançando. A paciência, né? Também assim, de um com o outro. Sim, a paciência de estar com o outro e tal. Então, tipo assim, eu acho que a nossa convivência não só naquela época. Até hoje, ela é muito boa mesmo, cada um tendo seguido a sua vida. Cada um segue a sua vida, a gente mal se vê, normalmente uma vez por ano a gente consegue se ver. E a gente continua fluindo, uma energia muito positiva uns com os outros. Mas é fruto de... Ficou essa questão de carinho, de cuidado. E aí eu quero puxar agora algumas partes da convivência, né? Pra gente ir pegando o norte do que eu quero falar. Porque assim, era um grupo diversificado. A gente não pode dizer que era todo mundo igual. A gente gostava muito, todo mundo se gostava muito, mas cada um com a sua individualidade. Eu, assim, não é que todo mundo se gostava muito. A gente sabia como... A gente respeitava muito. A gente respeitava muito. O leão não gostava de todo mundo. Aquela... Então era um grupo muito diversificado, né? A gente tinha um grupo muito diversificado. Tinha um grupinho que gostava de fazer o quê? De ir no supermercado. De voltar pra casa. Tá todo mundo, né? Eu tô sozinho aqui representando o outro grupo. Tinha um grupo que ficava em casa de boa. Tinha um grupo que era mais caseiro. E tinha um grupo que gostava da balada toda noite. Tinha um grupo que saía mesmo, entendeu? Mas, no final das contas, todo mundo se respeitava, como o leão mesmo disse. Todo mundo se entendia, né? E aí, eu quero mostrar um vídeo pra vocês agora. A gente vai dar uma pauda. Aqui, vocês vão assistir, o pessoal que tá assistindo o programa, um vídeo super interessante, mas que até hoje nunca ninguém entende. O que é que acontece? Eu amo. Exatamente. Sou eu, o Charles, que está pra entrar na conversa até agora. Não entrou. Está eu, o Charles e a Carla. Não entra. É, não sei se ele vai entrar. E o vídeo-make, era eu, viu? E o vídeo-make era o Diego. A gente tava sentado no sofá, depois de um dia de palco aberto, né? Porque a gente tinha uma rotina mesmo. Todo dia a gente dançava duas, três vezes, né? E em lugares diferentes, às vezes transitando a pé mesmo, de um lugar pro outro. E aí, nesse dia, a gente tomou um banho, depois que tudo aconteceu, sentou no sofá, e começou a rir de coisas que a gente tinha gravado no supermercado. Eu vou mostrar pra vocês agora. Big! Oi, peraí, mãe! Eu não sei nem como você fica aqui. Amor, meu querido. Minha, mãe! Minha, mãe, mãe! Minha, mãe. Minha, mãe. A entrevista agora é melhor. Como se eu to ativar a minha roupa? Como se eu to ativar a minha roupa? Como se eu 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 ativar a minha roupa? Eu botei pra correr. Bora, bora, bora. A Ana vai ficar aqui. Eu sou a melhor, eu sou a mais velha. A Ana vai ficar aqui, você fica aqui, eu vou ficar aqui, pode vazar. Era aquele quarto do banheiro, né? Era aquele quarto do banheiro, né? Mas já começou aí, entendeu? Confirmando essa ideia da convivência, justamente por essa aproximação dentro desse ambiente, que era todo mundo se batendo, então não tinha como a gente saber de tudo que acontecia. A gente gravava tudo, né? E aí... Era todo mundo muito junto, né? Gente, a Átila acabou de entrar. Tá com bom de andando também. Uma das pessoas que esteve conosco participando, né? Se batendo dentro de casa, fuchicando. Enfim, participou de muitas coisas engraçadas da gente. A gente tá falando de convivência agora. A Átila que tava dando aula. Várias pessoas. A gente só conseguiu se reunir agora porque o pessoal chegou em casa bem rápido e entrou pra gente conversar. Mas... Sobre a convivência a gente acabou de assistir, claro. As medidas de segurança. E a gente... Sobre a convivência, a gente já acabou de assistir o vídeo, né? Que eu, Charles e Carla se acabando de ir. Esse é um dos momentos, né? Se a gente fosse deixar aqui, tantas coisas que aconteceram nesse 2014, nesses 12 dias que a gente passou juntos que... Eu vou jogar algumas fotinhas pra gente ir vendo alguns momentos. E aí, falando sobre essa convivência, a gente teve a primeira apresentação, né? Que é... A gente já falou que a gente já tinha ido meio que despretensiosamente. pra gente sentir o que é que acontece na nossa primeira apresentação. Todos os momentos vem à tona. É... Não, mas... Mas, Jô, explica pro pessoal que a gente dança em palcos abertos e dança no palco fechado também, né? Porque tem os palcos abertos que a gente é selecionado pra dançar, pra competir e pra circular na cidade. O festival acontece na cidade toda. Então, tem palco espalhado na cidade toda. A nossa primeira apresentação foi no... Garten. No Garten, né? No Garten, né? No Shopping. É... Foi. Como eu já tinha dito essa transição, né? Que a gente passava o dia. Inclusive, quando a gente foi assistir o vídeo que eu falei, a gente já tinha passado o dia dançando em vários lugares. E aí, essa primeira apresentação já era num lugar bem distante. Foi a nossa primeira. Então, a gente não sabia como era o público. A gente não sabia como era o palco. A gente... Enfim. E o mais interessante dessa... A gente não sabia mais sapatear. A gente não sabia mais coreografia. E aí... O frio. O frio, né? Travou os pés. Vários fatores que aconteceram. Ainda tinha o frio. O Garten é mais alto, né? Também... Era mesmo. Era muito frio. E aí, muitos fatores fizeram com o quê? Essa primeira apresentação, ela acontecesse coisas que depois a gente se acabava de rir. A gente poderia ter parado assim... Ai, gente. Não, não acredito. Não vai rolar. Não. A gente só sabia rir depois da primeira apresentação. E aí, foram acontecendo... O Leandro só chorava. Algumas mudanças. E o coreógrafo chorava. O coreógrafo chorava. Não, mas chegou um ponto que eles fizeram rir também. Não tinha como. Não tinha como. Não tinha como. Vou registrar, né? O Leandro Neto era o coreógrafo da gente em 2014. A coreografia Plataforma 17, né? Era uma coreografia a capela. Que já tinha sido premiado em outro festival. E aí, teve uma remontagem. Que entrou eu e entrou outras pessoas que estão aqui, né? Na nossa tela. Então, foi uma experiência... Eu sou... Eu sou original. É o primeiro. Ele e o Charles. O Charles e o Leandro, né? Só de homens, né? E aí, entrou eu e a Ana. E a gente tinha que meio que fazer um... Movimentos bem fortes, né? Bem masculinos. Pra acompanhar a galera. E assim, a gente foi tentando adaptar o nosso jeito com a coreografia pra poder ficar bacana. Que a gente ia dançar de mulheres, né? Já também. Então, até isso, a gente teve que adaptar tudo pra coreografia. Eu vou colocar um trechinho agora, rapidinho. Só pra vocês entenderem como era. Como foi que tudo aconteceu realmente. A gente não tinha, assim, uma pessoa que pudesse filmar pra gente direto. Então, já começa de lado. Toda aquela dinâmica de quem tá indo realmente pela primeira vez, né? Vou colocar um trechinho pra vocês. E aí? 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 Vamos lá. Então esse foi um trechinho, né, da nossa primeira apresentação. Pode ser que vocês não tenham percebido, assim, nenhuma normalidade, mas pra gente tem muita coisa estranha, né, muita coisa aconteceu, né, a gente teve que sapatear no linole, ninguém escutava direito, foi muita coisa. E eu acho que ainda deu mais certo, assim, o pós, né, que a gente não se desmotivou, realmente essa história de que a gente era realmente muito entrosado, o que é que vocês acham? Que lembrança vocês têm? Eu acho há pouco. Eu acho há pouco. Não, mas essa pergunta é a aprovação, ó, o nosso diretor, ele teve um mérito porque foi uma sacada genial, sabe? A cada apresentação que a gente fazia no palco aberto era como se fosse um grande ensaio geral. Então, assim, é importante a gente perceber também que muita coisa se modificou, como era um sapatear da capela, né, muita coisa se modificou lá em Joinville, né? Ou seja, a gente ainda estava dentro de um processo criativo. Eu estou lembrando aqui que tinha uma parte aqui que ficava só eu, o Leandro e o Charles. Exato. E que era eu, uma hora, o Charles e outro, o Leandro e outra. Essa parte aí foi fogo. Essa primeira apresentação aí, a gente não acertava o tempo, não acertava o tempo, aí um olhado pra cara do outro e fez assim... Foi incrível. Foi demais. Nunca mais saiu certo, essa foi a melhor. Te convido hoje a conhecer um pouco mais do canal Jogué Benção. Na aba Playlist você confere a versatilidade de produção do canal. Em Play Again, você assiste vídeos que foram produzidos e dirigidos por Josué Benção, explorando espaços urbanos, muita dança e criatividade. Tudo isso você confere aqui no canal Josué Benção. Gente, eu quero entrar numa parte agora, né? A gente já falou do geralzão, já falou de convivência, né? Da prévia, como foi pra chorar. E eu queria que de um por um vocês falassem, se acusassem assim pra gente manter um pouquinho a ordem. O que é que você achou inesquecível nesse ano, né? Eu acho que cá, a gente falou de convivência, um monte de coisa, mas tem alguma coisa específica que individualmente deve ter marcado pra você. Eu queria que você falasse, pode ser da convivência, pode ser do festival, pode ser... Relacionamento amoroso, né? Entendeu? Podem falar, vamos lá. O que foi que foi inesquecível? Não, assim, pra mim o que foi inesquecível foi a convivência, né? Até porque com nenhum, eram mais de dez pessoas numa casa. E tipo assim, a gente nunca tinha passado um dia, uma noite com todo mundo. Eu, pelo menos, nunca tinha dormido com ninguém. E era tipo assim, todo mundo diferente, jeito diferente, manias diferentes. Então foi, tipo assim, surreal, né? O jeito que fluiu, né? Pra mim, foi. O jeito que fluiu e tal. Eu ainda tô pensando. Pra mim, a parte mais legal, assim, foi quando a gente ganhou. Porque pra mim foi muito surreal. Um grupo tão amador, vamos assim dizer, né? Querendo ou não, nessa parte, o nosso coreógrafo teve uma vitória muito grande. Porque ele conseguiu construir, em cima do corpo que ele tinha, que eram os nossos, ele conseguiu construir uma obra de arte. É uma obra de arte. Aquela coreografia é muito linda. Verdade. É muito bem feita, muito bem elaborada e muito bem pensada. Então, eu acho que é muito incrível essa questão de pessoas não tão bailarinas, vamos assim dizer, que passam anos e anos trabalhando pra chegar ali, porque é o que a gente vê muito ali quando a gente chega em Jairville. Galera que trabalhou anos. E a gente conseguiu ter ganhado e se abriu outras portas pra gente. A gente viajou pra São Paulo depois, porque a gente ganhou. Que foi outra viagem muito legal pra gente e tal, foi tudo de graça. Se abriram outras oportunidades a partir dali. Pra mim, como professora, também foi um engrandecidor. Então, eu acho que o ter ganhado, e ainda mais com um grupo, que foi tipo assim, segurar a mão, ninguém larga, vamos todo mundo junto. E foi todo mundo junto. Foi mesmo. Bom. Quem é o próximo? Vai, Didi. Eu? Fazer uma falapédica. Cara, pra mim, foi a coxinha do Ragazzo, ó. Ótimo! Boa! Gente, cara, era assim... Inesquecível mesmo. Passava, passava o dia todo, rodando, dança, palco aberto, na praça, não sei o que, não sei o que é onde. Aí, finalizava na feira dessa partilha, né? Aí, pra mim, era uma alegria. Era tipo assim, eu era uma alegria, assim, não, tamo indo pra casa, vou passar lá no Ragazzo, pegar 18 coxinhas e voltar pra casa. Cara, é muito barato, velho. É, muito barato. Mas assim, ó... Ai, que louco, humilhação. Pronto. Não, mas assim, ó... Pra mim, foi legal estar em outro lugar que não era o hip-hop, assim, sabe? Eu vi muita gente do hip-hop lá, e a galera pega, então, ah, você tava dançando com igual ao grupo, não sei o que. Aí, era um grupo de sapateado, assim, que não tinha nada a ver com o que eu... Enfim, tinha feito no festival. E foi muito legal estar conhecendo essa galera lá e dançar sapateado no palco de Joinville, bebê. É uma energia, assim, ó, bizarra, 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 bizarra. Somel, somel mesmo. Inesplicável mesmo. Mas é que eles gostam de um tabladozão enorme, né? Ali, naquele palco. É todo mundo é afonado. É uma loucura. Tô, Leão. Rapaz, são tantas histórias. Eu acho que eu posso falar que, pra mim, o irreversível foi toda a experiência, hein? É o que me marcou. Porque são várias narrativas, né? Dentro de um contexto só. Porque é uma narrativa de superação, de estar ali em meio a tanta gente boa, né? Que dança pra caralho. E a gente, eu, assim, vou falar por mim. Eu dei a minha cara a tapa. Teve uma hora lá que eu me perguntei o que é que eu tô fazendo aqui. Porque, querendo ou não, apressam. Por mais, ah, o nosso grupo sumido, lindo, maravilhoso. Era, mas também tinha umas situações que eram de muita pressão. Principalmente pra quem tava começando. Porque a gente já começou num lugar muito distante do que é, do que eu imaginava, né? Pra mim. Então, eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou dar conta. Tinha uma parte que eu tinha que atravessar, sei lá quantos metros, do fundo do palco até o... Eu amo. Eu acho que essa foi a parte que mais me marcou. Que até o José também tinha o mesmo problema, que ele era do meu lado. Que essa história é até curiosa. Charly! Aê! Bem-vindo ao nosso papo. Charly tava ensaiando, gente, como eu falei. Pra reunir todo mundo no horário, não foi possível. Então, gente, vão entrando. Charly chegou. A gente tá na parte do Leão, que ele tá contando pra gente o que foi necessário. O que marcou. Não, então é isso. Eu acho que são essas narrativas aí. Essa narrativa de superação, de ficar nesse lugar ali, né? De ir além dos limites. Porque ali eu fui, além dos meus limites. E descobri que não era o meu limite, né? E aí, tudo, tudo, sabe? A gente, como a Atila falou, a nossa convivência. As coisas mínimas, como a coxinha do ragazzo que o Di falou. E é muito louco. Eu achei uma experiência pra vida. Eu acho que daqui do grupo, acho que só quem não trabalha com dança, de fato, sou eu. Eu entrei agora, porque eu fui pra outro lugar, pro cinema. Mas a dança, essa experiência que eu fiz pra vocês, ela tá em mim, sabe? Ela tá em mim e eu trago estampado nos meus trabalhos que eu faço no cinema. Então, é isso. É uma experiência. Não adianta. É um combo ali de experiência que não tem nem o que falar, assim, selecionar um momentozinho, assim. Foi tudo muito grande. Carlinha! Ai, Josué, eu tava aqui pensando, calada, assim, passando um filme na cabeça. Porque até emociona um pouco falar, porque, assim, vocês ficaram marcados fortemente na minha vida. Assim, principalmente a Ana, o Josué e o Charles. Os momentos que a gente viveu lá, pra mim, assim, eu guardo até hoje, assim, se eu encontrar com vocês na rua, foi eu, nossa, eu tenho um amor, um carinho gigantesco por vocês. Que a gente teve uma ligação muito maior. Depois de 2003, que eu ganhei o Mique Ará, assim, falando de arte, né, no ano... O ano de 2014, pra mim, foi o mais incrível, assim. A parte do entrosamento, da amizade, pra mim, foi o mais marcante. E depois disso, subir num palco daquele, com aquela quantidade de gente... Eu nunca imaginei, eu nunca imaginei isso. Realmente, eu agradeço muito ao Leandro. Eu falo pra qualquer pessoa, porque eu jamais teria oportunidade de ir, sabe? E a sensação, a sensação de pisar no palco já é gigantesca. Imagina ganhar o primeiro lugar. Charles, o que você achou inesquecível desse ano, né? A gente tá falando de 2014, da coreografia Plataforma 17. A gente falou um pouco de convivência, do próprio festival em si, numa totalidade, né? Foi a tua primeira vez também, né, no festival. E, assim, o que foi que foi inesquecível nesse ano? É, parece ser óbvio, né? Mas, tipo, o momento que o mais, assim, não sai da minha cabeça foi... Fica isso aqui. Quando a gente ganhou o primeiro lugar, que o Leandro vinha chorando lá de trás. E a gente tava junto, sem acreditar no que tinha acontecido. E acho que de inesquecível foi isso, mas todos os momentos pra mim foram incríveis. Principalmente pela amizade, que a gente se fortaleceu muito lá. Criou laços que até hoje são consistentes, né? Principalmente eu e a Carlinha, a Ana, o Big, o Jô, o Megan e o Big. E é isso. Mas, assim, antes de chegar no festival, eu não tinha dimensão do que seria esse festival. Pô, a gente falou bastante sobre isso. Que pra... Eu fui convencido pelo Diego e o Leandro, uma vez, num posto, eles dizendo que era o sonho de muitas pessoas estar nesse festival. E pra mim, não era isso, porque eu não tinha dimensão do que era, né? Até chegar lá e ver que a gente só vê dança, a gente respira dança e tá dançando o tempo inteiro. E anda pela cidade, tem bailarinho. E é incrível, foi surreal. Pra mim, ainda foi o melhor ano, foi em 2012. Faz a vorme de 17. E pra ti, Josué? Eu, vamos lá. Uh! Gente! Boa, Carl. Eu compartilho da mesma fala do Charles e de muitos, né? Da questão do... Não ter dimensão, né? Eu fui convencido pelo Leandro também. Num telefonema, né? A gente passou. E eu, não, acho que não vai rolar, não. Aí ele, menino, tu não tem noção, não, do que é o Festival de Joinville. E eu tava deitado na cama com a mãe, aí eu falei assim, mãe, eu lembro que isso é uma coisa assim, grandiosa, que o povo... É tudo louco pra ir. Aí ela, pô, então vai. Aí a mãe, desse jeito, a coisa mais simples. Pô, então vai, menino. Então tá bom, amor. Então, essa primeira parte é inesquecível, né? Mas lá, depois, dentro de tudo aquilo que a gente viveu, né? Eu gosto muito de lembrar da repercussão da coreografia, né? Quando a gente desceu daquele palco, né? Pra ir ver o resultado, né? Que a gente foi... Que a gente era tão assim, tão humilde, parecia mais um palco aberto. Só que com aquela dimensão toda, né? De milhares de pessoas assistindo. E tu desceu e todo mundo... Vale que coreografia massa! Foi aquilo que aconteceu. De realmente as pessoas verbalizarem, né? E a concorrência ficar olhando. É. Tipo assim... Lissapatearam. Foram vocês. Então, essa repercussão foi muito boa, assim, né? De que, realmente, a gente talvez não tinha noção até de acreditar que aquilo era competitivo, de que a gente tava indo com aquilo tudo. E, de repente, era uma coreografia que a gente tava ensaiando, que a gente gostava, mas que a gente talvez não visse. E essas pessoas elogiando, essas pessoas falando, mostrava ainda a potencialidade da coreografia quando a gente desceu, né? Que aconteceu aquilo tudo. E muito legal também de lembrar a gente falando, né? A gente não via nada. Parecia que tava tudo escuro. Na plateia. E, de repente, todo mundo gritando muito quando terminou. E o silêncio da coreografia, enquanto a gente tava sapateando. Tinha uma luz de futebol, assim, lembra? Perfeitamente. Eu tô colocando. Lembra, Josué? Oi? E tinha uma luz no júri, uma luz no júri pra eles anotarem as considerações. Que a gente cantava. Só via o breu da plateia, mas via aquela luz. Tinha uma plantadinha ali que dava um arrepio, gente. Era assim, dava pra ver a cara dele. Ai, era muito doido. E o silêncio também da atenção do público na coreografia também foi algo que me marcou muito. Muito respeito. Porque, por ser a capela, né? Também em outras coreografias as pessoas gritavam, se animavam, mas eles estavam atentos a saber onde era que aquilo ia dar. Né? Então, foi muito massa também. Eu adoro essa lembrança, fora a nossa convivência e tudo mais. Dez e sete e oito. Pra dançar, 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 ser feliz. Festival de revozão do meu pai. Pra dançar, 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 ser feliz. Festival de revozão do meu pai. Ei, eu vou te dar muito lá. Gente, esse bate-papo não é nem a metade do que a gente conversaria, né? Se a gente tivesse juntos, né? Pessoalmente. Ou então, se essa live coubesse. Ou esse momento, essa reunião coubesse. O tanto que a gente teria pra lembrar e conversar. E, com certeza, vocês não estariam ouvindo ninguém falando. Porque ia estar um falando em cima do outro. Porque são muitas lembranças e a gente ficou muito feliz quando se vê, né? Porque realmente, em 2014, foi uma experiência. Apesar de ser a primeira pra todo mundo, ela não foi traumática. Ela foi massa, entendeu? Tudo da primeira vez, né? Fica aquelas lembranças, nas suas maiores vezes, negativas. Mas a nossa foi muito demais. Porque tinha essa convivência que a gente falou, né? Teve essa prévia, né? De todo mundo estar no mesmo barco. E também teve essa questão da gente já vir dançando juntos. Então, criou essa afinidade. E fez com que a gente se fortalecesse várias vezes. Então, pra finalizar esse momento, né? Teriam várias outras histórias. Mas o vlograma tem um tempo. A gente vai botar aqui três horas falando. Eu queria saber de vocês agora uma palavra pra definir essa experiência. A palavra é um pequeno comentário, né? Eu vou seguir a ordem aqui da tela, certo? Pra gente manter uma ordem vinda, tá bom? Leão, uma palavra pra definir essa experiência em 2014, com a plataforma 17, todo mundo. O que você falaria? Jô, a palavra é gratidão, né? Gratidão pelo festival, por ter conhecido vocês, por ter tido toda a experiência, né? Pelo Leandro, ter acreditado. Eu acho que é uma experiência de gratidão. Sim, show. Ana Elaize? Acho que a minha seria, pensando no coletivo, né? De superação. Acho que a gente se superou muito esse ano. Foi um ano da gente conquistar uma coisa muito difícil de ser conquistada. Mas que a gente conseguiu conquistar. E a gente conseguiu superando os nossos medos, superando as dificuldades que a gente tinha dentro do grupo. E o Leandro, eu não aguento. Muito bem, porque eu não consigo olhar pra cara da arte. Para de fazer uma malta arte. É não, é porque eu ia falar superação, cara. Não sei se... Pensa o outro, pensa o outro. Foi escrito sinônimo. Eu não vou mais pensar. Eu não vou mais pensar. Pois é, eu acho que foi uma questão de superação pra todos nós, em grupo, individualmente. Mas que foi uma superação muito positiva de aprendizagem muito grande. Então acaba... Que... Oi, cara. Gente, eu não consigo não olhar pra cara de voz. Eu fico tentando olhar pra Ana, aí meu olho dizia pra Carla, dizia pra ela. Se eu for devolver, não dá vontade de rir. Não, vai. Vou fazer assim. Vou focar. Vai, tira, Marmão. Vai, tira, Marmão. Então foi uma questão de superação no coletivo e no individual pra todos nós, né? Mas foi muito gratificante ter vivido todas as dificuldades e ter superado todas elas juntos. Carla Rocha. Ah, e pra mim, além da superação, pra mim, a amizade que ficou nos momentos especiais que a gente viveu foi o que mais marcou e marca até hoje. Show. Charles Alvarez. Gente, eu ia falar... 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 Eu ia falar de um discurso e tomei em cima da sua... E segurando pra não rir. Pra mim, a palavra é desafio, né? Quando eu cheguei lá e vi o tamanho do festival, o tamanho do evento e nunca tinha participado de algo tão grande porque eu tinha acabado de começar a dançar. Comecei em 2013 na academia de dança. E eu acho que é isso. Foi um grande desafio subir naquele palco, principalmente porque não existia pretensão nenhuma em ganhar. E a gente chegou lá, dançou, que a gente foi muito pela experiência... Eu, pelo menos, fui muito pela experiência de dançar naquele palco e a gente ainda conseguiu ganhar. Real, foi demais. É isso. Tope. Aqui o Charles desceu, então agora é o Diego. Soi, Joe. Sim. Pra mim, a palavra que define esse ano de 2014 no Festival de Dança de Jardim, a palavra é surreal. porque foi surreal de diversas maneiras. Tanto da sensação de estar em cima do palco, tanto da convivência, enfim, a palavra é surreal. Ei, deu tempo! Não, 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 não. Não, não, não. Átila Lima. Já? Pra mim, a palavra é diversão. Por quê? Porque apesar da atenção toda em cima da gente, das brigas, a gente conseguiu manusear isso tudo e por trás disso a gente se divertiu muito com isso tudo, né? Na viagem em si e é tanto que até hoje a gente se diverte com essas coisas, né? O 2014 marcou realmente. Agora eu vou dizer uma palavra. A palavra é inesquecível, né? E é por isso que eu quis também eternizar mais uma vez esse momento, né? Em vídeo, que é uma coisa que eu gosto muito. Pra falar de que realmente foi muito inesquecível todas as experiências, né? Que a gente viveu. Tanta parte de diversão, né? Que o Átila falou, de superação, né? A própria gratidão ao Leandro, né? Que deu a oportunidade, ele realmente quis apostar na gente, né? E assim, como outras pessoas em diversas academias que já sapateiam, mas ele resolveu acreditar na gente e a gente meio que se entregou ao processo, né? Acreditou também, fez o negócio acontecer. E tudo isso foi porque a gente foi alimentando isso. Então foi inesquecível. Foi inesquecível ganhar, foi inesquecível se divertir com vocês, foi inesquecível estar naquela casa, né? Era tudo muito legal, tudo muito divertido. E além da experiência profissional, como eu e muitos que estão aqui na tela, que seguem carreira na arte e na dança, é uma experiência inesquecível, né? Algo que você coloca no currículo, mas que você tem muito pra contar daquilo, do que você viu, do que você viveu, da pressão que existe. Então, eu deixo a palavra inesquecível. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram do programa hoje. Esse programa aqui traz aí uma retrospectiva, né? De 2014, sabendo que a gente foi em 2015. Ano passado eu tive a oportunidade de voltar naquele lugar, ver tudo acontecer novamente e bate aquela nostalgia que tudo é muito bom mesmo. Muito obrigado. Beijo pra todos vocês. Queria que tivesse todo mundo, né? Mas já foi uma correria pra gente se juntar. E agora, vocês vão assistir a coreografia. Vocês gostaram, gente, do nosso papo? Sim, João, foi tudo. Obrigado, Bebreu. Eu agradeço a vocês, não teria acontecido, né? Se não fossem vocês aqui no nosso vlograma. Agora a gente vai assistir a coreografia Plataforma 17. Essa coreografia que é do coreógrafo Leandro Neto, que foi da escola dele, o Centro Coreográfico Leandro Neto. Em 2014, essa coreografia foi selecionada para estar no Festival de Dança de Joinville, que é considerado o maior festival de dança do mundo pelo Guinness Book. E essa coreografia ganhou o prêmio de primeiro lugar no ano de 2014 na categoria Conjunto de Sapateado Sênior. Então, fiquem agora com Plataforma 17. Sim. Centro Coreográfico Leandro Neto de Fortaleza, Ceará com a coreografia Plataforma 17 do coreógrafo Leandro Neto. No palco, Centro Coreográfico Leandro Neto. despônio de São Oucho, e de barco, de batata tortura ciente de totaleza que à glucose Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.